Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital Banco ABC Brasil, uma conta digital para investimentos é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, surge aí mais um banco digital, mas esse já tem alguns anos de vida, mas agora explodiu aí na internet o ABC Banco Brasil Digital, onde você baixa pelo aplicativo, faz o seu cadastro, é aprovado, você já pode começar a fazer investimentos pela conta ABC Brasil Investimentos Digital e aí você vai fluir aí com os seus investimentos, não é verdade? Antes de eu mostrar para vocês alguns investimentos do Banco ABC Brasil, vamos conhecer o banco primeiro Em 1989, começam então as operações do Arab Bank Corporation e Gru Roberto Marinho Iniciam o Banco ABC Roma SA, atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade e tesouraria Em 1997, o Arab Bank Corporation e diretores compram então, adquirem a parte do grupo Roberto Marinho Muda-se então o nome para Banco ABC Brasil E agora em 2018, inicia-se então a plataforma digital do Banco ABC Brasil Vamos então ver os investimentos, a conta corrente do Banco ABC Brasil Se vale a pena ou não fazer investimentos e abrir essa conta corrente Bem, o Banco ABC Brasil tem três frentes de investimento renda fixa CDB, LCA e LCI São três tipos de investimentos do banco pessoa física, tá bom? Pelo aplicativo ou pelo site você tem a ferramenta conta corrente Você pode movimentar sua conta normalmente, gratuita, sem tarifa Fazer transferências, fazer investimentos De forma que você tenha aí o controle total no seu aplicativo de celular e também pelo site Você também pode traçar o seu perfil E aí você vai entender se você é conservador, se você é moderado Se você é um investidor que gosta de arriscar Então tenha aí o seu perfil, o meu é conservador como sempre Eu faço o perfil aí, o meu aparece como conservador como vocês estão vendo na tela do vídeo Para vocês transferir dinheiro para o Banco ABC Brasil de um outro banco O Banco é 246, o ABC Brasil e a agência 0001 E aí um da conta corrente sua que vai aparecer quando você abrir a conta Nesse momento você só pode ter transferência para ir para o banco e do banco para outros bancos Sem tarifa alguma Gente, o Banco ABC Brasil tem escritórios em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Curitiba, Londrina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Catarina, Blumenau Então são esses escritórios aí que eles têm espalhado pelo Brasil Você pode entrar em contato com o grupo ABC Brasil por e-mail, por telefone Capitais, região metropolitana 3003, telefone e demais localidades 0800 Baixar o aplicativo pelo Google Play ou pelo app Store Só lembrando que o LCA e o LCI você não paga imposto sobre esses investimentos Então se você fizer aplicação no LCA e LCI o prazo mínimo é 3 meses E você não vai pagar imposto sobre ele Já o CDB você vai pagar o imposto pelo período que você deixou o dinheiro aplicado Quanto mais tempo, menor é a taxa de imposto que você vai pagar Isso vale para todos os investimentos Bom, o Banco ABC Brasil é um banco de investidor É um banco de investimento Então você que abre a conta aí achando que vai ter cartão de crédito, cartão de débito Por enquanto não tem É por enquanto somente investimentos A gente deu uma pesquisada aí, o banco vem tendo lucros consideráveis Então você também não tem aquele medo A gente tem que ter aquele medo de colocar o dinheiro e perder Porque ele é garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito Então até 250 mil investidos aí Você tem aquela garantia do FGC que é o Fundo Garantidor de Crédito Gente, eu quis mostrar rapidamente para vocês a nova conta digital aí Do Banco ABC Brasil É mais uma conta para a gente ter aí e fazer comparações com as outras E você escolhe a que você achar melhor que é para você Tá bom? Eu abri minha conta Já estou testando a conta do ABC Brasil aí E quem sabe logo na frente a gente faz um outro vídeo Mostrando os investimentos que eu fiz e quanto que rendeu Para vocês aqui do canal Tá bom? Este foi o vídeo de hoje referente ao Banco ABC Brasil Digital Vamos para os abraços então? O abraço de hoje vai para Elisson Moraes Porto Seguro, na Bahia Um grande abraço, meu amigo Debbie Martins, um grande abraço Alana Cristina, um abraço, minha amiga Delvair, Eustáquio da Silva, mais uma vez Um grande abraço, meu irmão Arlindo da Silva, um grande abraço para você Um abraço para a galera de Jaguaretama, no Ceará Um grande abraço para todos vocês, meus amigos Que estão sempre ligados aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo E com Deus!